Olá, tudo bem? Marcelo Aqueira por aqui com mais um vídeo, com mais uma dica de construção residencial para você. Estou dando início numa construção e me deparei com um problema que eu quero apresentar para você aqui. Nessa mesma pegada aqui com relação aos vizinhos, eu comecei a fazer a limpeza aqui do terreno, contratei uma caçamba de entulho e, obviamente, essa caçamba, teoricamente, seria para a gente jogar os entulhos da nossa construção. Então, acontece que vocês podem ver aqui, eu tenho sofás, tenho móveis, ali dentro eu tenho carcos de cerâmica e eu nem comecei a usar cerâmica aqui na obra. Eu tenho uma galhada aqui. Então, o que acontece? Quando a gente coloca uma caçamba de entulho na nossa construção, a vizinhança se aproveita dessa situação. Então, eu quero deixar aqui dois recados. Primeiro, para os vizinhos que não se aproveitem dessas situações, que vocês conversem com o proprietário da caçamba, com quem contratou a caçamba, saibam que isso tem custo, a gente contrata isso por metro cúbico, neste caso aqui é uma caçamba de 5 metros cúbicos. Então, cada vez que eu coloco algum entulho lá dentro, eu estou roubando um pouco de espaço de quem contratou a caçamba. Então, vizinhos, não custa dar um telefonema ou perguntar para o seu vizinho se você pode ou não utilizar a caçamba dele. Às vezes, ele já se programou para aquela caçamba ser o suficiente para ele jogar todo o entulho da sua construção ou daquele serviço que ele está fazendo. E quando você rouba um pedacinho do espaço da caçamba dele, ele acaba tendo que contratar uma segunda caçamba por isso. Uma vez que você faz um telefonema, que você pede para ele, tenho certeza que ele dará um jeitinho de te ajudar. E para você que vai contratar a caçamba do entulho, para que você não corra esse tipo de problema, que você não corra esse risco desse problema, se você tiver um espaço na sua construção e você ir juntando, amontoando os entulhos lá, quando você for contratar a caçamba, você já tira os entulhos da sua obra, coloca na caçamba e no mesmo dia você já manda essa caçamba embora. Acontece que existem obras que esse processo é constante, então eu sempre tenho que ter uma caçamba na obra para que eu tire, ou talvez eu não tenha espaço na minha construção, então eu vou tirando o entulho da obra e já vou depositando na caçamba de entulho. Infelizmente a gente não tem o que fazer, tem de correr o risco mesmo dos vizinhos depositarem esse tipo de material nas nossas caçambas. Um outro ponto importante é que, específico aqui em Campo Morão, móveis não são, eles não levam para o depósito de entulhos, é um material que eles não aceitam lá. E agora o que eu vou fazer com isso? Então eu tenho uma caçamba, onde eu estou pagando por ela e eu vou ter que me virar agora com esse sofá, porque as empresas simplesmente não levam embora, elas derrubam aqui no meu terreno e eu preciso me virar com isso. Então vamos tomar um cuidado aí nas nossas construções e como eu sempre digo, que as nossas construções e as nossas vizinhanças precisam de ter bom senso para que todos os processos ocorram de uma forma tranquila. Certo? Eu sou o Marcelo Akira e espero estar te ajudando com esses conteúdos. Se esse material é relevante, divide com seus amigos e compartilha nos seus grupos de WhatsApp todos esses vídeos, compartilhe o canal e faça com que a gente consiga difundir essa mensagem para o maior número de pessoas. Certo? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau.